Música Saúde, educação, infraestrutura, lazer. Esses foram alguns dos assuntos da sessão ordinária da Câmara Municipal na reunião desta terça-feira 12 de março. A instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiências nos parques e praças foi uma das cobranças da vereadora Cerce Protetora. Hoje o meu requerimento é solicitando que as praças, parques e espaços de lazer de uma maneira geral da cidade tenham brinquedos adaptados às crianças e adolescentes, PCDs, porque dizem que são locais democráticos, mas será que realmente são? Quais que são as possibilidades dessas pessoas que têm dificuldade de locomoção, dificuldade cognitiva, dificuldade sensorial, de acessarem esses espaços. Então o que a gente quer são espaços de inclusão para que todos, de fato, tenham acesso. Os motoristas do transporte coletivo estiveram presentes na reunião com cartazes reivindicando aumento salarial e melhores condições de trabalho. O assunto foi tema do pronunciamento e requerimento do vereador Stalin Cordeiro. Nosso pronunciamento hoje é a respeito do pedido que chegou a ter mim por dezenas de motoristas do transporte coletivo aqui de Montes Claros. Eles reivindicam melhoria salarial pelo transporte mockbus e também fazem a reivindicação por melhores condições de trabalho. E hoje nós estamos encaminhando, através de requerimento, pedindo ao prefeito Humberto Souto para fazer a intervenção junto às concessionárias, junto à mockbus e também junto ao sindicato dos trabalhadores do transporte coletivo de Montes Claros para que seja feita essa equiparação salarial, tendo em vista que o salário aumentou e o salário dos motoristas continua o mesmo. Sem contar que hoje eles têm um acúmulo de função, ou seja, o motorista tem que dirigir e ao mesmo tempo cobrar em um ônibus lotado. Então, de fato, de verdade, nós temos hoje muitos motoristas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e quem perde é a população de Montes Claros. Então nós estamos lutando pela melhoria das condições de trabalho dos motoristas do transporte coletivo e também para melhores condições de trabalho e salário. O segundo secretário da mesa diretora, vereador Hilton Dias, destacou a manutenção de convênio com empresas de saúde auditiva para continuação do atendimento ao município. Nós falamos aqui sobre a questão da saúde auditiva. Nós temos aqui a Otorrinofisocentra, que desde 2006 presta esse serviço com excelência aqui na cidade de Montes Claros e Norte de Minas e que por uma questão de desentendimento com a Secretaria de Saúde já havia anunciado o encerramento das atividades a partir de 1º de março de 2024. Nós reunimos com o prefeito Humberto Souto, com o procurador do Otávio Rocha e em nome da Câmara da Casa Legislativa levamos a discussão para poder mostrar que era um prejuízo muito grande, tendo em vista que esses pacientes teriam que deslocar 700 quilômetros até Juiz de Fora para poder ter esse atendimento. Então nós conseguimos reverter essa situação junto ao prefeito Humberto Souto e a prestadora de serviço de saúde auditiva vai continuar prestando serviço à população de Montes Claros. O vereador Eldair Samambaia destacou em seu pronunciamento a solicitação ao prefeito para que seja realizada melhorias das estradas rurais no período pós-chuva, uma vez que os produtores têm encontrado dificuldades para o transporte e escoamento da produção nesse período. Sim, nós citamos em relação ao pronunciamento diversos assuntos, entre eles a importância que vem fazendo em Montes Claros o nosso prefeito Humberto Souto em relação à área de educação, saúde e esporte e da área de infraestrutura também. E também citamos em relação ao meio rural, que em diversas estradas está muito ruim. Esperamos que nos próximos dias o nosso prefeito Humberto Souto e o secretário Osmano possam mandar as máquinas o mais rápido possível para que possa resolver esse problema para o meio rural. A realização do manilhamento de ruas do bairro Santo Amaro foi assunto do vereador Edson Cabeleireiro. O meu pronunciamento foi relacionado ao agradecimento mesmo ao nosso prefeito, ao nosso vice-prefeito e ao nosso secretário Vinícius. Enviamos ofícios a pedido da comunidade do bairro Santo Amaro para que fosse feito o manilhamento da rua Geraldo Monteiro, porque no período de chuva fica muito difícil o acesso à parte alta do bairro Santo Amaro. Então, é agradecer grandemente ao nosso prefeito Humberto por ter feito mais essa obra de muita importância e valia para aqueles moradores do bairro Santo Amaro. Outras informações você confere em nosso portal. TV Câmara, Transparência e Cidadania.